E aí, tudo bem? Hoje eu vim trazer aqui para você 10 verbos essenciais para você falar inglês. Esses 10 verbos são somente um começo. Vamos supor que você está começando a aprender inglês agora. E aí, esses 10 verbos você vai utilizar sempre. E o primeiro verbo é esse aqui, understands. Ou seja, entender. Você tem aquela frase que é, do you understand? Então, understands. O segundo verbo seria, make. Make que é fazer. O terceiro verbo seria, do. Que também é fazer. E você, como é um bom aluno, com certeza você vai pegar e pesquisar qual é a diferença entre make e do. Aliás, eu acho que eu tenho um vídeo sobre isso, se eu não me engano aqui. Mas você pode dar uma olhada aí no YouTube. Agora, uma ressalva importante é o seguinte. Se você falar assim, ah, Paula, eu já sei esses verbos. Então, eu lanço um desafio para você. Já que você já sabe esses verbos, você tem que começar a pensar de uma maneira mais sofisticada. Então, por exemplo, eu falo esse verbo aqui, run, que é correr. Você pode começar a pensar nesse verbo, run, no presente, no passado e no futuro. E aí, você começa a pensar na conjugação dele. Então, por exemplo, ele é regular, ele é irregular. Você pode pegar esse verbo e formar frases com ele. E aí, você vai ter um estudo completo. O próximo verbo é go. Esse você escuta muito em músicas, né? Go, que é ir. O verbo ir. O outro verbo é play. Play, que é tocar, jogar ou brincar. É daí que vem aquela palavra, né? É o playground. Uma vez eu estava dando aula, aí o aluno chegou assim para mim e falou, Professor, como é que eu falo play? É verdade isso, não é mentira, não. Ele perguntou assim, Professor, como é que eu falo playground em inglês? Eu falei, bem, é playground, já está em inglês. Você não pode... De repente, em inglês tem até um outro nome, mas o nome já vem do inglês. O próximo verbo é travel, que é viajar. Então, você tem o verbo travel, que é viajar. O próximo é cook, cook, cozinhar. O outro verbo é drink, drink, beber. A gente relaciona muito isso com o português, né? Drink, que é um drink. A gente pensa num drink e tal, mas na verdade o verbo drink em inglês significa beber. O próximo verbo é eat, que é comer. E você reparou que conforme eu estava organizando isso aqui, eu coloquei o drink e o eat pertinho, né? Então, essa é uma relação que eu recomendo, você pegar o seu caderno e eu colocar drink, eat, no presente, no passado, no futuro. Se isso é completamente novo para você, fique somente com os verbos. Mas se você já sabe, coloque no presente, no passado, no futuro, forme frases. E essa é uma boa oportunidade de você deixar aí a sua frase aqui nos comentários aí embaixo. E um vídeo muito importante, que é um bom complemento a esse. Esse aqui fala de 10 verbos essenciais. Eu fiz um vídeo, 3 vídeos na verdade, um tempo atrás, falando os 30 verbos essenciais para você falar inglês. E aí, eu vou mais além e não são 10, são 30, que com certeza, 10 é muito pouco, né? Mas 30, eu diria que é um excelente número para você começar a se desenvolver bem no inglês. Bem, então, agora que você já sabe, é mãos à obra. É cair dentro, anotar isso, praticar, formar frases e assim por diante. Inclusive, isso aqui que eu fiz, os cartõezinhos, eu recomendo que você faça. É uma boa ideia, porque você é uma espécie de ritual. Uma coisa, não é uma coisa abstrata que está na sua cabeça, que você imagina como é. Não, você faz um cartãozinho e pronto, você literalmente pega no verbo. Então, eu recomendo que você faça isso também, que é um excelente exercício de memorização. Bem, muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidek. E até a próxima! E até a próxima!